Quanto tempo faz, não preciso bem, é lá sair, me esperi Até perdi a conta, quantos meses cabem, tantos segundos que contei Quanto tempo faz, não preciso bem, é lá sair, me esperi Até perdi a conta, quantos meses cabem, tantos segundos que contei Deixou o endereço, apenas um beijo, hoje desaforado, mandei-lhe um e-mail Deixou o endereço, apenas um beijo, hoje mandei-lhe um e-mail Quer saber, pra saber o porquê, não de ter sido Eu via que tecia ao meu redor, o mar também Quanto tempo faz, não preciso bem, é lá sair, me esperi Até perdi a conta, quantos meses cabem, tantos segundos que contei Deixou o endereço, apenas um beijo, hoje desaforado, mandei-lhe um e-mail Deixou o endereço, apenas um beijo, hoje mandei-lhe um e-mail Quer saber, pra saber o porquê, não de ter sido Eu via que tecia ao meu redor, o mar também Pelo beijo, apenas um beijo, um e-mail é pouco pra lhe convencer Que eu mereci ao menos um abraço, um olhar e um sorriso Ternos, eu quem também representou a presa perfeita E me alimentou, por tantos invernos Deixou o endereço, apenas um beijo, hoje desaforado, mandei-lhe um e-mail Deixou o endereço, apenas um beijo, hoje mandei-lhe um e-mail Quer saber, pra saber o porquê, não de ter sido Eu via que tecia ao meu redor, o mar também Pelo beijo, apenas um beijo, um e-mail é pouco pra lhe convencer Que eu mereci ao menos um abraço, um olhar e um sorriso terno Eu quem também representou a presa perfeita E me alimentou, por tantos invernos 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 E me alimentou, pois, por tantos invernos